Ainda que Ainda que eu falasse A língua dos homens Ainda que eu falasse A língua dos anjos O Teu amor me envolve O Teu amor me fascina O Teu amor me constrange Senhor Eu quero mergulhar Em águas mais profundas Eu quero conhecer O Seu amor Preciso mergulhar Em águas mais profundas Preciso conhecer O Seu amor O Teu amor me envolve O Teu amor me fascina O Teu amor me constrange Senhor O Teu amor me envolve O Teu amor me fascina O Teu amor me constrange O Teu amor me constrange Ainda que eu falasse A língua dos homens Ainda que eu falasse A língua dos anjos O Teu amor me envolve O Teu amor me fascina O Teu amor me constrange Senhor Eu quero mergulhar Em águas mais profundas Eu quero conhecer Eu quero conhecer O Teu amor Eu quero mergulhar Em águas mais profundas Preciso conhecer O Teu amor Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar Em águas mais profundas Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar O Teu amor Preciso mergulhar Em águas mais profundas Preciso conhecer O Teu amor Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar O Teu amor Eu quero mergulhar O Teu amor